Aqui vem o Boom Shakalaka! É até um pouquinho popular, tem quase 9 mil inscritos, quem quiser se inscrever lá que algum dia eu vou lançar mais algum vídeo. Voltando ao Boom Shakalaka, o vídeo de hoje, ele é completamente aleatório, nós estamos no off-season, os assuntos estão em falta, os assuntos atuais, e eu pensei num vídeo completamente aleatório, o que que é? O primeiro e o último triple-double de cada franquia, o último até o momento, né, o mais recente. O primeiro triple-double registrado de cada franquia e o triple-double mais recente de cada franquia, valem duas observações. Primeiro, ao contrário do tradicional, eu estou incluindo temporada regular e playoffs, triple-doubles conseguidos em temporada regular e também em playoffs. Normalmente esses vídeos de estatísticas incluem apenas a temporada regular. E segundo, podem faltar jogos antigos, então as franquias, principalmente as franquias mais antigas que vêm lá, das décadas de 40, 50, 60. A gente sabe que nessa época a gente não tem todos os box scores completos, então o primeiro que eu colocar aqui é o primeiro triple-double registrado, documentado, podem ter havido outros triple-doubles antes desse. Beleza? Então eu vou falar todos os times, do time que tem menos triple-doubles no total até o time que tem mais triple-doubles no total, mostrando o jogador que fez o primeiro triple-double e o jogador que fez o triple-double mais recente da franquia. Começando com o Memphis Grizzlies, 17 triple-doubles apenas na história da franquia. O primeiro foi de Blue Edwards, em 95, 96, que foi a primeira temporada da franquia, quando eles eram os Vancouver Grizzlies. E o último foi do DeLon Wright, nessa última temporada. Ele conseguiu três triple-doubles nos últimos quatro jogos da temporada regular. Depois vem o Toronto Raptors, que também estreou em 95, 96. São 24 triple-doubles até o momento. O primeiro foi de Damon Stoudemire, o armador baixinho, lá em 95, 96 mesmo. E o vigésimo quarto e último foi do Kyle Lowry, nessa última temporada. O Kyle Lowry conseguiu os últimos 12 triple-doubles do Toronto. 12 de 24, ele tem metade dos triple-doubles da franquia. O terceiro time, com menos triple-doubles, surpreendentemente, é o Dita Jazz, porque é uma franquia um tanto antiga. 27 triple-doubles no total. O primeiro foi do Pete Meravich, do Pistol Pete, em 74, 75. Esse jogo foi a primeira vitória da história da franquia. E após essa vitória, eles ficaram com uma vitória e 11 derrotas na temporada 74, 75. E o vigésimo sétimo e último foi do Ricky Rubio, nos playoffs de 2018, contra o KC. Miami Heat, 29 triple-doubles. O primeiro de Rory Sparrow, e eu tive que dar um Google pra ver quem era. E o último, o vigésimo nono, de Dwayne Wade, no último jogo da temporada 18-19. Foi o jogo de despedida dele na NBA, contra o Brooklyn Nets. Vocês devem se lembrar desse jogo. Com também 29 triple-doubles, o Charlotte Hornets. O primeiro do Larry Johnson, em 92-93. Só na quinta temporada da franquia, que eles foram conseguir um triple-double. E o vigésimo nono e último, do Nicolas Batum, na temporada 17-18. Orlando Magic, 30 triple-doubles. O primeiro foi de Sam Vincent, em 89-90. E se vocês não sabem quem é o Sam Vincent, é aquele jogador que tem um card antigo, com o Michael Jordan, aparecendo na foto dele com a camisa número 12. Michael Jordan só usou o número 12 uma vez na carreira, quando roubaram a camisa dele em 23, enfim, uma longa história. E essa foto, e uma foto desse jogo, está no card do Sam Vincent. E o jogador com o trigésimo triple-double do Orlando Magic é o Nikola Vucevic, na temporada 17-18. Minnesota Timberwolves, 37 triple-doubles. O primeiro de Tyrone Corbin, em 90-91, na segunda temporada da franquia. E o último, do Ricky Rubio, mais uma vez, em 2016-17, a última temporada dele em Minnesota. Também com 37, New Orleans Pelicans. O primeiro do Jamal Mashburn, em 2002-2003. que foi o primeiro ano da franquia em New Orleans, depois de sair de Charlotte. E o último, 37º, foi do Alfred Payton, nessa última temporada, quando ele conseguiu cinco triple-doubles seguidos, entrando no seleto grupo de Michael Jordan, Russell Hesburgh, Will Chamberlain e Alfred Payton. Pasmem. Com 42 triple-doubles, o Indiana Pacers. O primeiro foi de Ricky Sobers, em 77-78. E o 42º de Victor Oladipo, nos playoffs de 2018, contra o Cleveland, o único triple-double dele pelo Indiana Pacers até o momento. Dallas Mavericks tem 48º, o primeiro de Mark Aguirre, em 82-83. E o 48º de Luca Dontich, em 2018-19. Obviamente, ele só jogou essa temporada. Ele teve oito triple-doubles nessa sua primeira temporada. Los Angeles Clippers, 49 triple-doubles. O primeiro de Bob Kaufman, em 70-71. Primeira temporada da franquia lá em Buffalo. E o 49º do Lou Williams, nessa última temporada. San Antonio Spurs, 49 triple-doubles também. Primeiro de Larry Cannon, em 76-77. E esse triple-double dele foi com 29 pontos, 15 rebotes e 11 roubos de bola. Não são assistências, são roubos de bola. É o único triple-double desse vídeo inteiro que tem roubos de bola e não assistências. O último foi do DeMar DeRozan, nessa última temporada, num jogo contra o Toronto Raptors, seu ex-time. Acho que ele queria provar alguma coisa, né? Atlanta Hawks, 55 triple-doubles. O primeiro de George Ratkovic, em 52-53. E o último de Trey Young, nessa última temporada. Detroit Pistons, o primeiro de Dick Maguire, em 58-59. A franquia é de 48-49, então possivelmente deve ter algum triple-double nesses 10 primeiros anos que não tá documentado. E o último do Blake Griffin, nessa última temporada. Portland Trailblazers, 64 triple-doubles. O primeiro de Jim Barnett, em 70-71. E o 64º do Evan Turner, nessa última temporada. Eu até fiz um vídeo porque eu tinha chamado ele de mediano. E ele foi lá e calou a minha boca com dois triple-doubles seguidos nessa temporada de 18-19. Milwaukee Bucks, 68 triple-doubles. O primeiro do Luol Sindor, que se chamaria Karim Abdul-Jabbar, nos playoffs de 70 contra o New York Knicks. E o último do Eric Bledsoe, nessa última temporada. O último não foi do Yannis, foi do Bledsoe. Washington Wizards, 70 triple-doubles. O primeiro do Cihugo Green, ainda em Baltimore, né? Baltimore Bullets, em 63-64. E o último do Bradley Beal, nessa última temporada. 43 pontos, 10 rebotes e 15 assistências. New York Knicks, 89 triple-doubles. O primeiro, Dick Maguire, em 50-51. E o último, Mario Ezzonia, nessa última temporada. Contra o Houston Rockets, no finalzinho da temporada, quando ele jogou de armador. Os Knicks têm apenas 7 triple-doubles nesse século. Desde a virada do século, com 7 jogadores diferentes. Nenhum conseguiu 2 triple-doubles desde a virada do século. Chicago Bulls, 97. O primeiro, Guy Rogers. 10 de outubro de 66, o segundo jogo da história da franquia do Chicago Bulls. O NBA já teve o triple-double. E o último, do Jimmy Butler, em 16-17. Phoenix Suns, 94. O primeiro do Gale Goodrich, em 68-69. Ele tinha vindo do Lakers, no draft de expansão. E o último, do Alfred Payton, em 2017-2018. Cleveland Cavaliers, 107. O primeiro de John Johnson, em 70-71, quando a franquia estreou na NBA. E o último, do LeBron James, nas finais de 2018, contra os Warriors. Dos últimos 83 triple-doubles da franquia do Cleveland Cavaliers, 82 foram de LeBron James e 1 do Curry Irving. Também com 107, o Denver Nuggets. O primeiro, de Jim Price, em 76-77. E o último, do Nicola Jokic, nos últimos playoffs, contra o Portland Trailblazers. E o Jokic, que também tem o triple-double mais rápido da história da NBA. Ele conseguiu completar em 14 minutos e 33 segundos em quadra. E eu tenho um vídeo sobre esse jogo, com todas as cenas do Jokic. Vou deixar o link aqui em cima, pra quem não viu. Com um a mais, 108. Houston Rockets, o primeiro de Art Williams, em 67-68. No quarto, o jogo da história da franquia, ainda em San Diego. E o último, do James Harden, nesses últimos playoffs, contra o Utah Jazz. Brooklyn Nets, 115, incluindo o New Jersey Nets, New York Nets. Primeiro, de All Skinner, em 76-77. Primeira temporada na NBA, após a migração da NBA. E o último, do D'Angelo Russell, nessa última temporada. Se o D'Angelo Russell não tivesse conseguido um triple-double nessa temporada, o último teria sido de Terrence Williams, o T. Will, lá em 2010. A franquia estaria quase completando 10 anos sem um triple-double. D'Angelo Russell quebrou essa sequência. Golden State Warriors, 145 triple-doubles. O primeiro, de Andy Phillip, em 50-51. E foi difícil achar uma foto dele. E o último, do Draymond Green, nessas últimas finais, contra o Toronto Raptors. Ele conseguiu dois triple-doubles só nessas finais. Philadelphia 76ers, 172. O primeiro, do Dolph Chase, em 50-51. E o último, do Ben Simmons, nos playoffs, contra o Brooklyn Nets. O KC, 205. O primeiro, do Lenny Wilkins, em 68-69. E o duzentésimo quinto, do Russell Westbrook, nos playoffs, contra Portland Trailblazers. Mas agora, com a saída do Westbrook, a fonte de triple-doubles secou para o KC. Quem deve aumentar, quem deve melhorar nesse ranking agora, é o Houston Rockets. Medalha de bronze para o Boston Celtics, 221 triple-doubles. O primeiro, do Ed McCauley, em 50-51. E o último, do Al Horford, nessa última temporada. Medalha de prata para o Sacramento Kings. O primeiro foi do Maurice Tokes, em 55-56. Veja os números. 26 pontos, 38 rebotes e 12 assistências. Eu acho que é o triple-double mais espetacular desse vídeo. 26, 38 e 12. Na NBA moderna, a gente não vê mais esses números. E o último foi do De'Aaron Fox, nessa última temporada. Sacramento está tão bem colocado aqui, por causa do Oscar Robertson, que conseguiu quase todos os seus triple-doubles jogando pela franquia. Primeiro o Rochester Royals, e depois o Cincinnati Royals. Ele jogou o finalzinho da carreira no Milwaukee Bucks, mas a grande maioria dos seus triple-doubles foi conseguida pelo Sacramento Kings ou Royals na época. E por fim, o primeiro colocado no meu ranking é o Los Angeles Lakers, 304 triple-doubles. O primeiro de Slater Martin, em 54-55. E o último, do LeBron James, nessa última temporada. 2018-2019. Então é isso, esse é o meu vídeo do primeiro e do último triple-double de cada franquia. Obviamente, quando começar a próxima temporada, esse vídeo já vai estar antigo, porque o último triple-double de várias franquias vai mudar. Mas até 2019, até o off-season de 2019, este era o cenário. Quero ver se vocês prestaram atenção no meu vídeo. A primeira pessoa que colocar os quatro jogadores que apareceram duas vezes nesse vídeo vai ganhar, sei lá, um abraço, um real, qualquer coisa. Mas quero ver quem consegue falar os quatro jogadores que apareceram duas vezes cada nesse vídeo. Valeu quem assistiu até o final desse vídeo, porque ele foi bem demorado, eu acho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!